Ele diz aqui, comentário, se a R15 colar bem, acho que a Honda pode trazer a CBR 250RR e a Bajaj a pulsar 200. Mas como tudo no Bananil demora, não duvido, demora 10 anos. Vitor, eu acho que a Honda não vai fazer isso, a Honda não vai entrar nesse nicho, ela não precisa. É uma estratégia da Yamaha muito específica por causa de uma Copa, uma Copa esportiva. A Yamaha, isso é muito bom pra gente, ótimo, mas a Honda já tem uma Copa, inclusive é a Copinha Honda. Ela não precisa trazer um modelo, abrir uma linha de montagem para entrar num nicho de mercado que é muito específico e não traz tanta lucratividade. A Yamaha, segundo algumas fontes, provavelmente trouxe a R15 por dois motivos. Um, essa Copa de velocidade, que é muito bom, e o outro é que pode ser que este motor seja utilizado em outras motos. É isso que a fonte me informou, mas a fonte não me confirmou nada. Eu tenho uma fonte, essa fonte disse. Sim, a Yamaha tem dois propósitos. Esse motor, um 55 de 18 cavalos, ele poderá, poderá, não vai, eu não estou dizendo que vai, ele poderá ser usado em outros modelos, além do que a Yamaha, ela vai alavancar uma Copa de velocidade. Isso é maravilhoso, tá? É maravilhoso mesmo. Então, a Yamaha, ela não iria criar uma linha de montagem para se dar mal, né? Não iria, ainda mais ela que não gosta de gastar dinheiro no Brasil. Então, eu não vejo, nem a Bajad, galera, eu estou falando em relação ao mercado. O mercado hoje, ele não aceita riscos. Nenhuma empresa hoje, na situação que o Brasil está, por favor, entendam isso. Eu não vou dizer de uma vez por todas, porque eu sei que é difícil todo mundo entender, e eu falar, por mais claro que eu seja, eu entendo que nem todo mundo vai conseguir alcançar. E eu falo alcançar de uma forma, eu não sou o cara humildão, não, mas eu sei que tem muita gente burra. E burra porque quer ser burra. Mas eu sei que tem muita gente que não alcança. Mas eu vou tentar falar aqui para todo mundo. E eu não estou falando, tipo, eu sou melhor do que você. Mas eu trabalho com o mercado. Então, eu vou explicar. Nenhuma empresa hoje pode correr risco. Nem o tio da padaria. Lembra do tio da padaria que faz o cacetinho diário para não queimar o pão lá? Ele não pode correr risco. Muito mais uma montadora. Que tem milhões investidos no Brasil. Centenas de funcionários. Muitos impostos. E muitas obrigações fiscais, impostos. E obrigações diversas, com fornecedores, com clientes. É um emaranhado de obrigações. E acionistas. Ela tem que prestar contas. A maioria dessas empresas, elas não são brasileiras. A maioria não. 100%, ou 99%, ou 90%. Não são brasileiras. São empresas internacionais. E que tem suas matrizes fora do Brasil. A exemplo da Honda. Que não é brasileira. Tem muito trouxa que acha que a Honda é brasileira. Não é. É japonesa. Ela está no Brasil há 50 anos. Mérito dela. Muito bom para a gente. Mas ela não é brasileira. Então a burra. O que é burra? É o saco de dinheiro. O saco de dinheiro tem que ser colocado o dinheiro e mandado para o Japão. E só para vocês entenderem. O ano fiscal da Honda é março. Acabou o ano fiscal. Eles têm que prestar conta para os japoneses. Março. Março. Bate o sininho lá. Todo mundo tem que estar com tudo pronto. Então provavelmente esse início de ano. E o pessoal da Honda sabe disso. Honda e a Marra. Eles estão com os cabelos em pé. Porque está todo mundo correndo para poder fazer os relatórios. Para estar tudo certo. Para fevereiro. Está tudo na mão. Eles com a mãozinha. Fazer para cima. É o Bill. E entregar para a matriz no Japão. E japonês é um bicho que gosta de tudo certo no horário. Imagine se atrasar. Então. Não há um milímetro para erro. Para prejuízo. Então pensem comigo amiguinhos. Por favor. Você que me assiste. Que tem massa. Massa encefálica. Você que tem bom senso. Pensa comigo. E eu sempre trago a padaria. Vamos trazer de novo a padaria? Os pão cacetinho? Vamos lá. Eu tenho uma padaria. Não queima rosca. Das rosquinhas lá. Entendeu? É piada infame mesmo. Mas dane-se. É só para eu tentar me cancelar. Eu vendo lá os meus cacetinhos lá para o povo. Lembra? As pessoas gostam de mim. Todo mundo está na porta da padaria. Eu adoro trazer o exemplo da padaria. Vocês também gostam. E aí o povo lá. E tchuxi. Abre a padaria. Desgraça. 5 horas da manhã. Quero mandar um beijo a todos os padeiros do Brasil. Vocês me assistem também. A galera que me assiste de madrugada também. E eu faço os meus cacetinhos. Eu não contratei aquele quarto padeiro. São os três. Meus três padeiros guerreiros lá. Sem queimar nada. Está tudo certo. Lá botando os cacetinhos para frente. Só que acontece alguma movimentação estranha. E aí o povo começa a bater nas portas lá. Queremos sonho. Queremos sonho. Queremos sonho. Aí eu. Poxa. Essa desgraça. Lá vou eu. No alto da minha sala. Lá em cima. Vendo o povo. 5 horas da manhã. Batendo na porta de ferro. Queremos sonho. Queremos. Aí eu. Essa desgraça. Acorda cedo para pedir sonho. É banho de desgraça. Não vai dormir não. E aí eu penso assim. Rapaz. Eu vou ter que fazer sonho. Essa desgraça. Querem comer sonho. E aí o custo para fazer sonho. É altíssimo. Porque eu tenho que comprar goiabada. Eu tenho que fazer a porra da goiabada. Falei zorra. Crianças. Aí eu tenho que fazer a massa do negócio para botar goiabada. E aí se eu botar menos. Os caboclo vão dizer. Ah tem mais massa do que goiabada. E é caro. É um troço caro. Para que eu vou fazer goiabada. Se eu vendo o cacetinho. Está tudo certo. Aí alguém vai dizer assim. Porque é bom. Eu disse. Porque é bom em sua cabeça. Para mim não é bom. Para você pode ser. Mas para mim não pode ser. É a mesma coisa a Honda. O que é bom para a Yamaha. Pode não ser bom para a Honda. Se essa R15. Com esse motor. De 155. Que lá fora embarca moto trail. Moto naked. Street. E que a Yamaha. Supostamente pode trazer para o Brasil. Esse motor. E embarcar numa dessas motos. Supostamente. Não estou dizendo que vai. Pode ser interessante. Ela trazer uma esportiva. Porque ela alavanca. Um evento motociclístico. E que esse evento. Nada mais é do que. Uma propaganda. E ela também. Ganha dinheiro. Porque para cada equipe. Daquela que vai usar um motor. A equipe tem que comprar. X motores. Com a Yamaha. Então ela já tem. Pelo menos. Uma grana. Certa para comprar aquelas motos. Para comprar aqueles motores. Porque ela vai vender para as equipes. Durante todo o ano. É assim. Geralmente é assim. Mas a Honda. Ela não precisa. Lembra do sonho. Do cacetinho. Eu não preciso vender sonho. Porra. Eu já tenho o cacetinho lá. Os cacetinhos. Está tudo bem lá. Cinco horas da manhã. O povo está lá na porta. Cacetinho. Cacetinho. Para que eu vou vender sonho. Então o que é bom para a Yamaha. Não é bom para o cacetinho. Para mim. Entendeu. Então eu não vou vender sonho. É muito caro. Então a Honda. Ela já tem a copinha. A copinha Honda. Que são os moleques. De sei lá. Dez anos. Oito. Dez anos. Moleque fera. Que pilotam. Nas CGs. Naquelas motos CGs. Motor de plástico. Motor de plásticozinho. Então eles estão lá pilotando. E a copinha. Eu quero mandar um beijo. Para o pessoal da Honda. Que certa feita. Me mandou um vídeo. O Alfredão. Beijo Alfredão. Seu lindo. E ele me mandou um vídeo. Dele lá na copinha Honda. Honda. E os moleques tudo. Gente. Oito. Dez anos. Doze. Pilotando. Velocidade. Tá. Copinha Honda. Podem procurar. É um evento esportivo da Honda. Agora me digam. Para que a Honda vai fazer sonho? Você já tem cacetinho? Está lá fazendo. Está rodando. Está lá funcionando. Para que eles vão inventar roda? Vender sonho? Não precisa. Então pensem nisso. A R15 é uma boa para e amarra. Mas não é bom para a Honda. Então não fiquem sonhando. Agora vamos pensar na Bajade. Gente. A Bajade mal botou o pé na rua. Sabe aquela rua que tem um monte de criança estúpida. Que bate na outra. Que faz corredor polonês. Que fica brincando de badoga. Você vê que criança de hoje é amarela. Fica tudo nas telas. Tudo menino amarelo. Mas vamos imaginar a galera da minha idade. que ia para a rua. Badogada. Zarabatana de papel. Papel que botava cuspe. Para ficar duro. Então. Subia a árvore. Carreio de rolimã. Ia para o corredor polonês. Aquelas coisas. Tudo é cancelável. Pronto. Imagine aquele menino que chegou agora na rua. Está com um fufu no ponto de sair. Rapaz. Esses meninos daqui são muito violentos. Isso aqui parece um presídio. Quer dizer. As avessas. Eu estou preso dentro de casa. E os meninos na rua parecem que estão lá no pátio do presídio. Se eu sair eles vão me almoçar. É mais ou menos a Badiade. A Badiade. Ela está no ponto. Para que ela vai sair para a rua? Se vai tomar a cacetada. Porque ela não tem nada ainda. Vai montar fábrica. Vai ainda desenvolver produtos para cá. Calma gente. Calma Calabreso. Calma Aspirínico. Calma Neuzodino. Relaxa aí. Badiade é café com leite. É aquele menino que acabou de chegar na rua com medo de tomar porrada no corredor polonês. Beleza? Eu preciso dar esses exemplos para ver se o povo entende. E aí dando exemplo da real. Na vida real. Ai meu Deus. Eu vou ser cancelado ainda por dar esses exemplos. Mas tudo bem. Eu sou dos anos 80 galera. Eu sou dos anos 80 e aí a vida era assim. Viu gente? Nos anos 80 a vida era assim. A vida como ela é. Eu sou dos anos 80 e aí a vida era assim. Eu sou dos anos 80 e aí a vida era assim. Eu sou dos anos 80 e aí a vida era assim. Eu sou dos anos 80 e aí a vida era assim. Eu sou dos anos 80 e aí a vida era assim. Eu sou dos anos 80 e aí a vida era assim. Eu sou dos anos 80 e aí a vida era assim. Eu sou dos anos 80 e aí a vida era assim. Legenda Adriana Zanotto